Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é um dia especial, hoje começa uma semana e tenho certeza que essa mensagem que a gente vai falar hoje vai tocar muito o seu coração, a sua vida e já coloca aqui ó, mudança aqui embaixo nos comentários. Tenho certeza que essa semana é uma semana de mudança, é uma semana de transbordo, é uma semana de novas oportunidades, já escreve mudança, já profetiza mudança, já manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, pega aí nos grupos do WhatsApp da sua família, todo mundo aí já manda, porque o que eu quero falar contigo hoje que eu senti muito forte é sobre identidade. Pode ser que você esteja vivendo um tempo que não seja um tempo legal, um tempo de satisfação e eu tenho visto muito isso, sabe? Muitos amigos, amigas minhas, de grupos, a gente vê uma inquietude, uma insatisfação, um sentimento de frustração e eu queria dizer que antes da bênção chegar, existe uma chave que é a gratidão. É você agradecer até mesmo, se você tiver todos esses desafios, está conseguindo passar por eles, está conseguindo vivenciar eles e conseguindo sair mais forte, entender o porquê de tanto desafio, de tantas coisas. Pode ser que você esteja vivendo esse tempo, essa estação, mas não deixa essa estação viver dentro de você, passe por ela, não deixe que ela entre em você, que ela entre no seu coração. Você pode estar vivendo um tempo de pobreza, de dívida, ou mesmo de não ver as coisas mudando, mas não deixe essa pobreza, essa dívida, essa inquietude, viver em você. Tem uma palavra muito forte na Bíblia, um personagem que chama Mephibossete, não sei se você já ouviu falar dele, mas imagina, ele é filho de Jonatas e ele é neto de Saul, que era rei de Israel, que foi muito famoso, enfim. E eu não sei se você sabe, Jonatas tinha uma relação muito forte com o Davi, e Jonatas tinha um pacto de relacionamento com o Davi, o que pertencia a um, pertencia ao outro. Então, se Jonatas precisasse de qualquer coisa, ele pedia a Davi, se Davi precisasse de qualquer coisa, ele precisasse de qualquer coisa, ele pedia ao Jonatas. Então, por exemplo, se precisasse de comida, roupa, dinheiro, ele poderia ir na casa de Davi e pegar o que ele quisesse. E se Davi precisasse de qualquer coisa, ele poderia ir lá na casa de Jonatas e ele pegaria também. E eu não sei se você sabe na história, mas Jonatas, né, Jonatas e Saul, eles morreram no mesmo dia no combate. E nesse dia, a criada, né, quando ela soube, ela pegou Mephibossete, ela saiu correndo de Jerusalém e ela tropeçou. E Mephibossete ficou aleijado em decorrência dessa queda que ele teve. E eles foram para um lugar chamado Lodebá, que é um lugar muito, muito pobre daquela região. Era um lugar onde tinham mendigos, onde tinham pessoas, assim, muito, muito carentes mesmo. Tanto que Lodebá significa não memória e onde havia sequidão, miséria, os habitantes eram todos doentes, mendigos. Então, foi para esse lugar que Mephibossete foi. E na história, a gente percebe que Mephibossete, ele estava totalmente dominado pela ambiência na qual ele estava. Ele cresceu nessa ambiência e ele acreditava que ele merecia o que ele vivia ali. Então, mesmo ele sendo, por exemplo, neto do rei, mesmo ele sendo o filho de Jonatas, ele não se via desse jeito. Então, quando ele pensava em si, pensava em possibilidades, ele não conseguia encontrar. Por quê? Porque dentro de si, ele não viveu isso. Ele não teve essa oportunidade de se olhar do jeito certo. E daí, o que a gente percebe? Ele sabia que ele tinha direitos. Ele sabia que ele era um membro da realeza. Mas eu fico pensando, por que ele não foi lá reivindicar, né? Já que o rei Davi tinha uma aliança tão forte com o Jonatas. Porque ele foi criado dentro de um lugar e acreditando em coisas, dentro de uma mentalidade que era uma mentalidade de mediocridade. Então, ele não conseguia se ver do jeito certo. Então, quando Davi disse que iria cuidar dele, enfim, ele chegou a reclinar a cabeça e dizer assim, Nossa, mas como assim? Quem eu sou? Quem eu sou para ser olhado com generosidade? Porque eu sou um cão morto. Então, ele tinha uma imagem muito distorcida da sua real identidade. E ele fala assim, recordando, ele fala, Quem sou eu para que te preocupes com o cão morto? Então, olha, imagina, né? Um cão morto ainda. E ele não se via do jeito certo. E ele era neto, gente, do rei. Mas a imagem que ele tinha sobre ele, impediu ele de receber todos os privilégios que ele tinha por direito, que pertenciam a ele. E assim acontece com sua autoimagem. Se você não se vê do jeito certo, você não vai conseguir tomar posse das heranças. Você vai deixar escapar aquilo que é promessa de Deus para você. Só que Deus te vê como campeão, Deus te vê como vencedor. E a gente, às vezes, se vê como um cão morto. Então, precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar aquilo que está dentro de você, a forma que você se enxerga. Porque, às vezes, você se olha com culpa, com vergonha. E, muitas das vezes, não é a realidade. Então, todas as vezes que você se vê desse jeito, você perde oportunidade. Por quê? Porque você não vai agarrar uma oportunidade se você acredita que você não dá conta ou que você não tem como ter aquela oportunidade. Agora, se você quiser ver Deus feliz, é você se ver do jeito que Ele te vê. Então, é você desfrutar da bênção que Ele já te deu. É você desenvolver essa mentalidade próspera. É você passar a ter um comportamento de realeza, de filho, de filha. E acreditar que não só a bondade te alcançou, como ela vai te transformar. É não viver mais a culpa, a vergonha. É você realmente sentar na mesa e desfrutar da mesa, do banquete, porque você é merecedor. Eu sei que o teu começo, às vezes, pode ter sido difícil. A tua trajetória hoje ainda esteja. Pode ser que você tenha passado por abuso, por pobreza. Você pode estar, talvez hoje, tentando deixar para trás algumas experiências negativas. Você quer até se desvincular dessas experiências, porque senão elas podem definir o rumo da tua vida. No entanto, o fato de tu ter iniciado de uma maneira, não significa que tu vai permanecer nesse lugar para sempre. Nós somos mais do que vencedores em Deus. Nós somos mais do que conquistadores. Mas é importante que você se veja dessa forma, porque a forma que você se vê vai te levar para o sucesso ou para o fracasso. Deus planta sementes de possibilidades em cada um de nós. Planta sonhos, ideias. E o fato de você, por exemplo, ainda não ter prosperado, pode ser que você não tenha se visto até hoje do jeito correto. Pode ser que você tenha sementes nas suas mãos, mas você não esteja plantando elas. Porque, olha só, como filho de Deus, nós temos sementes. E toda semente, a gente sabe que pela força da natureza, se ela é lançada ao solo, ela frutifica. É natural isso. Então, se não estão tendo frutos, se não estão tendo prosperidade, se as coisas não estão fluindo, ou você não está lançando essa semente no solo, ou você está lançando no solo errado, ou você lançou no solo certo, está crescendo, apenas precisa dar o tempo de dar o fruto. Então, comece a observar. Será que você tem lançado no solo certo? Porque, quando a gente lança no solo certo, a gente tem uma direção específica, tem uma intenção clara, vai acontecer. E, lógico, que quando a gente está em guerra, passando por desafios, por tempestades, tudo isso nos deixa sequela. Não tem como a gente acabar uma guerra sem sequela. Mas é importante que você saiba que, da mesma forma que você foi convocado para a guerra, você foi convocado a passar por ela e não colocá-la dentro de você. O que eu vejo é que a maioria das pessoas, elas não passam pelos desafios. Elas mergulham e deixam a sua vida ser o próprio desafio. E eu sinto que essa semana é uma semana de renovo, é uma semana de reconstrução, é uma semana de fazer tudo novo. Eu fico pensando quantas vezes a gente deixa a nossa semana se esvair, deixa as coisas finalizarem. Por quê? Porque a gente não acredita, a gente duvida e a gente fica muito preso ao que a gente está vivendo e não se abre para as realidades que podem adivinhar. E eu sei que o seu caminho é maravilhoso, você tem um caminho incrível, mas realmente você precisa encerrar alguns ciclos, esquecer coisas que ficaram para trás, como crise, frustração. Pega um caderno agora, abre uma outra página, reescreve novas metas, novos sonhos e confia, dá o seu melhor, dá o seu tudo, porque vai acontecer. É isso que eu senti muito forte para essa semana, para você pegar todas essas sementes que você tem na mão e lançar no solo certo. Sabe? Acho que durante muito tempo o solo não foi bacana, não foi legal e por isso que tem acontecido tudo que tem acontecido. Mas sempre é hora de recomeçar e de fazer de novo. Combinado? Escreve aqui, mudança. Não se escreva, não se esqueça, estamos num período de mudança e vai dar certo. Somente se você crer, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e saiba que aquilo que é de Deus para ti, se você tiver sabedoria e discernimento, vai acontecer e vai dar certo. Tenha paciência, não atropele, não se precipite e saiba que existe um tempo para cada coisa. Tchau.